Na guerra de Gilda contra a Marê, vale tudo. Ela não vai ficar com o meu colar, mas não vai mesmo. Seu colar. Você vai mesmo querer mexer nessa história? Você não pode pegar só o colar. Você tem que trazer tudo o que tiver de valor. Passa todo o dinheiro em mim, você vai morando. Socorro, ladrão! Hoje. Nossa, que devalem um dinheirão. Amor Perfeito. Amor Perfeito.